Hoje eu vou limpar uma bota de couro liso, então uma bota que não sai de moda, você pode usar por muito tempo, então é um bom investimento né, então assim como todo investimento que você faz, ela precisa de alguns cuidados, eu sempre coloco uma coisinha para deixar a bota firme. Antes de começar, esse couro aqui ele é um pouco diferente, é um couro liso que nem a gente vê em sapato social por exemplo, então a gente tem um passo a mais, se eu quiser eu consigo deixar ele mais brilhante, lustroso, porque a gente faz isso com creme ou com uma pomada. Vou começar aqui com uma escova macia para tirar a poeira, mas também preferir pode pegar um pano úmido e passar na bota, não tem problema nenhum, molha ele um pouquinho e passa que você tira qualquer coisa que estiver seca mais presa. Aqui por exemplo tem alguma coisinha aqui. Então depois a gente limpar o couro, a segunda etapa é condicionar. Vou mostrar uma marca aqui, eu sei que é uma marca de fora, poderia até ser mais legal mostrar um produto nacional, mas essa marca aqui chama Safir. Esse é um creme renovador que eles tem, para mim é o melhor produto no mercado, então quem tiver algum sapato, principalmente quem trabalha em sapato social, vale a pena investir nesse creminho daqui. Você pode aplicar com um pano ou com uma escovinha, tanto faz. Eu vou usar essa escovinha porque meu pano está meio sujo. Depois só um pouquinho, não precisa exagerar. E a gente esfrega pela bota. E aí E aí Agora, depois de limpar e de condicionar, Eu vou usar esse creme daqui para ajudar a bota a recuperar a cor dela. Uma opção também, é sempre, se você não achar a cor exata da sua bota, é usar um creme, uma cera neutra, que também funciona muito bem. Aí Agora, pô Pega um pano velho, uma camiseta, funciona muito bem. E começa Aplicar na bota Movimentos circulares. E a gente vai escovar para dar o brilho. É tipo quando você vê os sapateiros com aquela flanelinha. Aí ela estava meio fosca E o brilho Começa a aparecer. Eu acho que já dá para notar a diferença de antes e depois. Essa aqui eu só passei o condicionador, essa aqui eu já passei um creme e dei uma esfregada. Mas se a gente quiser ir além e dar aquele brilho lustroso mesmo, você pode usar a água e a ser uma outra cera ou creme. Eu gosto de usar a neutra, não sei porquê, mas ela dá um resultado mais legal quando aplicada por cima. E aí o que a gente vai fazer? É passar várias camadas, uma depois da outra, com intervalo de tempo para ela assentar, até ela ficar com um brilho que vai ser quase espelhado. E demora um pouquinho, com paciência, até ele ficar brilhante. Então tá aí, bota limpa, hidratada e lustrada. Espero que vocês tenham gostado. Os produtos que eu usei estão todos na descrição do vídeo. Fiquem ligados que vai ter mais. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí